Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para a Índia. No país asiático busca ampliar o comércio que ainda é pequeno. O Brasil quer diversificar a pauta de exportação, principalmente na área de bioenergia. Sistema de seleção unificada já registra mais de 2 milhões e meio de inscrições. O prazo para o Sisu vai até domingo. E veja também, prévia da inflação fica abaixo da registrada em dezembro. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora de manhã rumo à Índia, onde faz a primeira visita oficial ao país asiático. Vamos até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz as informações pra gente. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu às 8 horas aqui do Palácio da Alvorada e ao parar pra falar com os apoiadores, como já é de costume, ele também falou com a imprensa. O presidente destacou o interesse em um acordo de cooperação com a Índia na área de biocombustíveis. Vamos ouvir. O grande interesse nosso é que eles usem mais etanol no combustível deles. E daí, entre a lei da oferta e da procura, eles produzem menos açúcar, tá ok? E ajuda a equilibrar o mercado. Essa é a primeira visita oficial que o presidente Jair Bolsonaro faz à Índia. Os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já estão lá e já postaram também nas redes sociais alguns compromissos que tiveram no país asiático. E olha, ainda há espaço pra fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e a Índia. O país é apenas o quarto parceiro do Brasil na Ásia. E aumentar os negócios entre os dois países está entre os principais objetivos dessa visita do presidente Jair Bolsonaro. Mas também há o interesse em ampliar a cooperação em outras áreas como cultura, ciência e turismo. Vamos ver na reportagem. São mais de 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Índia, mas um mercado ainda a ser explorado. Para o Itamaraty, as relações entre os dois países são boas. Mas o que o Brasil exporta ainda é limitado. O desafio é diversificar os produtos, principalmente na área de bioenergia. A Índia agora está iniciando um processo de mistura de etanol nos combustíveis. Com esse processo, vai ter que aumentar a produção. Então existe uma área de cooperação muito grande, também em novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que o Brasil já produz comercialmente. Outro destaque são os acordos de cooperação econômica, que podem ser importantes na criação de laços mais robustos com os indianos. A Índia tem um mercado muito grande, com mais de um bilhão de pessoas. É um país que vem crescendo tecnologicamente de forma de absurda nos últimos 15, 20 anos. E para o Brasil é uma grande oportunidade de alavancar e criar um marco nas relações comerciais. Brasil e Índia também são parceiros em outros organismos internacionais, como o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G20, que reúne as principais potências econômicas mundiais. A Índia também foi um dos maiores investidores no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, com aplicação de aproximadamente 7 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. A viagem do presidente Bolsonaro será entre os dias 25 e 27 de janeiro. Ele é convidado de honra nas comemorações do Dia da República. O presidente também deve se encontrar com o primeiro-ministro e o presidente da Índia, além de empresários. Durante essa viagem, devem ser assinados acordos de cooperação nas áreas de facilitação de vistos e investimentos, segurança cibernética, previdência social, saúde e bioenergia. Todos já em fase final de negociação. E o nosso assunto agora é o coronavírus. A doença já matou 17 pessoas na China, chegou aos Estados Unidos e aqui no Brasil as autoridades estão em alerta. E o Ministério da Saúde convocou para daqui a pouco uma entrevista coletiva sobre o assunto. Vamos então até lá? A repórter Daniele Popov conta os detalhes para a gente. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Olha, estão em alerta sim, mas o Ministério da Saúde informou que não há casos suspeitos detectados aqui no Brasil da pneumonia indeterminada relacionada ao evento na China. O caso de um paciente internado em Minas Gerais, ele não se enquadra na definição de coronavírus feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nesse caso em questão, esse paciente, ele esteve em Xangai, na China, mas a transmissão do vírus, ela só ocorre em outra cidade. Então, logo mais às 11 horas, aqui no Ministério da Saúde, será concedida essa entrevista coletiva para explicar tecnicamente o coronavírus da China. O ministro interino da saúde, ele vai comentar as ações que estão sendo implementadas e também as recomendações para toda a rede de saúde, a rede pública de saúde. O Ministério da Saúde, esse monitoramento está sendo feito aqui no Brasil pelo Centro de Operações de Emergência do Coronavírus, que foi instalado, então, pelo Ministério da Saúde. Então, logo mais, a gente traz outras informações atualizadas com essa entrevista coletiva. Renata. Tá certo, Dani, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do medicamento à base de cloridrato de ranitidina. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. Esta estudante paulista faz tratamento para conter a urticara crônica espontânea, doença autoimune que provoca manchas na pele e coceiras. Um dos remédios que ela usa é feito com cloridrato de ranitidina. O que ela não sabia é que esses medicamentos estão sendo retirados do mercado por contaminação com uma substância que pode ser cancerígena. A gente toma um remédio esperando que vai fazer bem e que não vai te trazer problemas maiores, né? Meu remédio acabou ontem e eu tenho receio de comprar outra caixa, apesar de saber que são alguns lotes. Eu provavelmente vou marcar a médica para ver se eu continuo com ele mesmo. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, remédios à base de cloridrato de ranitidina, indicados normalmente para tratamento de úlceras gástricas, podem estar contaminados com NDMA, uma molécula que a longo prazo pode aumentar o risco de câncer. A agência alertou em um comunicado que esta impureza pode ser formada em laboratório durante a sintetização de alguns produtos e determinou maior rigor no controle das nitrosaminas, além de recolhimento voluntário de medicamentos com a substância como medida preventiva. 24 laboratórios possuem medicamentos registrados à base de cloridrato de ranitidina no Brasil. Pelo menos seis já anunciaram o recol do remédio e começaram a tirar o produto do mercado. A Anvisa recebeu mais de 200 lotes de medicamentos com princípio ativo. O PROCON de São Paulo determinou as empresas farmacêuticas que deem orientações aos consumidores sobre os riscos e direitos de quem comprou os remédios que podem estar contaminados. Tem a responsabilidade de informar claramente através de publicidades quais os mecanismos que estão sendo adotados para comunicar o consumidor de forma clara e efetiva sobre os riscos que eles estão ocorrendo no caso de ingestão desse medicamento. E a Anvisa aprovou a proposta que simplifica a importação de produtos à base de canabidiol para uso pessoal. Agora, para comprar o produto, será necessário apenas a prescrição médica. Antes, havia a exigência de outros documentos. O objetivo da ação é simplificar o processo e reduzir o tempo de análise dos pedidos, que vem crescendo em função do aumento da demanda pelo produto. Atualmente, a análise de cada pedido dura em média 75 dias. Os pedidos e os prazos de análise seguem aumentando. Como relatado, as ações já implementadas não foram suficientes para agilizar as autorizações para importações de produtos derivados de canábis por pessoas físicas. E, como conseguinte, os prazos beiram atualmente 75 dias. Pelos elevados, prazos elevados, prejudicando diretamente o acesso de pacientes a terapias prescritas por seus médicos, o que pode ocasionar uma descontinuidade de tratamentos e, por conseguinte, danos irreparáveis à saúde dessas pessoas. O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já registrou até agora mais de 2 milhões e meio de inscrições. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes, então, com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Esse número de mais de 2 milhões e meio de inscrições foi atualizado no final da noite de ontem pelo Ministro da Educação, Abram Weintraub. Esse ano, o MEC adotou o Sistema de Seleção Unificada em Nuvem, fora dos servidores da pasta, o que possibilita o acesso de um maior número de pessoas ao mesmo tempo. A lentidão observada nas primeiras horas se deveu à migração do sistema para a nuvem, mas a situação já está normalizada, segundo o ministro. A seleção também foi aberta para dispositivos móveis, como celular e tablet. 70% das inscrições têm sido feitas através desses dispositivos, numa média de 7 mil por minuto, o que é um recorde. Essas mudanças vão gerar uma economia de 15 milhões de reais este ano e de 22 milhões em cinco anos. O SISU é a principal forma de entrar para o ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, divulgada na semana passada. E as inscrições ficam abertas até o próximo domingo. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. O maior do continente, o Porto de Santos, registrou recorde de movimentação no ano passado. Vamos até São Paulo. Raquel Sets tem os detalhes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O movimento geral de mercadorias no Porto de Santos alcançou mais de 134 milhões de toneladas no ano passado. A carga contenerizada também bateu recorde. Foram mais de 4 milhões de TEU, que é a unidade de medida de um contêiner de 20 pés. Esses dois resultados superaram o recorde anterior de 2018. Além disso, duas vezes no ano passado, a carga mensal bateu recorde. Foram 12,74 milhões de toneladas em julho e 12,78 milhões em outubro. Segundo a empresa que administra o Porto, isso foi possível por causa da implementação de algumas medidas para aumentar a produtividade. Uma delas foi a redução das filas de navio, de navios, desculpa, para atracar no Porto. Em março, a média era de 80 navios na espera. Em outubro, já tinha caído para 55 e em dezembro atingiu o patamar mais baixo, 45 navios. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. Um levantamento feito pela Anatel mostra que a cada mil celulares pré-pagos, três registram irregularidades no cadastro. Para evitar fraudes e dar mais segurança aos consumidores, foi criado um site para o consumidor pesquisar se existem celulares pré-pagos cadastrados com o CPF. Há três anos, essa professora usava um telefone pré-pago, mas teve tantas ligações indesejadas que acabou com o plano e mudou de número. De pessoas ligando, né, para mim, até presídios mesmo. Caso o usuário constate irregularidades envolvendo o seu nome, ele pode pedir o cancelamento imediato da linha. A Anatel criou um endereço eletrônico no qual o consumidor pode verificar de forma rápida a existência de celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. O telefone celular pré-pago habilitado corretamente traz benefício para o consumidor, para a operadora e até para os órgãos de segurança, quando eles precisam investigar, eventualmente, algumas fraudes. O pedido de cancelamento do consumidor deve ter uma resposta em até 24 horas, caso a solicitação seja feita por um atendente, e em até 48 horas, se for solicitado automaticamente pelo call center ou pelo portal da prestadora, sem intervenção humana. E uma última informação. O IBGE divulgou agora há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, de janeiro. O resultado mostra uma variação de 0,71%, 71 ponto percentual, abaixo da taxa registrada em dezembro. O IPCA 15 é uma prévia da inflação oficial do país. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto